Fala, bigolinhas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da ArenaStoneTV, que tá falando com vocês, Ronaldo Caxias, e galera, me pediram, muitas pessoas me pediram pra fazer gameplays de arena, cara, foi uma coisa que eu fazia desde o começo do canal, que era gameplays de arena, então eu vou voltar a fazer, eu dava umas dicas bem marotas na minha live, eu também jogando, então eu vou voltar a fazer pra vocês, se vocês gostarem ou não, vocês me dêem o feedback, Xamã, Druid, Paladino, não mudou muita coisa desde quando, faz um bom tempo que eu não jogo arena, no quesito de jogar daquela forma de você conseguir farmar gold, mas o top 3 da arena pra mim, continua sendo Mago, Paladino e Ladino, acho que as 3 classes mais eficientes, a passiva do Ladino, ela é muito forte na arena, e isso permite um bom trabalho de tempo de jogo, eu vou ficar com o Paladino, o Paladino, até com a expansão TGT, ela ganha umas cartas muito boas, que também agregam valor arena, então, compensa você pegar, esse pick não é muito bom, o espírito competitivo, pode ser um segredo que não combine muito com a arena, evocadora diminuta, um drop 2, ok, eu pegaria o leiloeiro de ringotizar em outros casos, mas ele tá bem pesado, ganha em área, sempre, dá valor de card, vingar é ok, mas eu vou tentar pegar o desvultador asa negra, pra ver se eu pego alguns dragões, defensora, com certeza, pra segurar o mid game, aqui é um pick péssimo, Karim Ben é uma bosta, Heavy de Gelo é uma bosta, Falcador é uma bosta, eu vou pegar Karim Ben, porque ele tem uma habilidade que pode ser out em algum momento do jogo, Yorgumar capturado, Yormungar capturado, 7 mana, 5, 9, o curador, eu vou pegar curador, porque late game é aquele que eu vou ter com outras opções, esse pick também tá péssimo, essa arena tá com cara que não vai ser muito boa, vou pegar humildade, pra tentar abrochar alguma criatura grande, outro pick ruim, expectador é até ok pra early game, ou Grumago aqui, os picks não tão vindo consistentes, isso é bem ruim, Piromante, treinador de esgrima, na próxima vez que eu usasse o poder, eu vou pegar Piromante, uma criatura que tem um valor melhor, me roubou blindado, Tigue do espinhaço, do arranca-braço, elemental do gelo, esmagador do argon, eu vou ter que pegar esmagador pra ver se combina com o desvultador, senão eu pegava o Tigue do arranca-braço, mas não dá, vou pegar Treinador de Cavalos, talvez eu consiga combar com a minha passiva em algum momento do jogo, eu vou deixar o Ogro parrudo, vou pegar Regente pra combar com o Treinador de Cavalos, Cavaleiro de Punto de Prata, é ok, se o pick é ruim, Guarda de Angro do Botiquim é a carta menos ruim aqui, mas ela também não é uma carta boa pra arena, Berserker, Guardião ou Técnico, eu vou pegar Guardião de Ló Prata, que tem Escudo Divino, outro pick ruim, Micromaque é a melhor carta em questão aqui, outra consagração, da Niara é importante, Andareia do Sol, um dos melhores provocadores do jogo na arena, Campeão de Muclar, várias cartas com Inspirar são importantes pra arena, então você acaba se beneficiando delas, Malabra de Facas pra early game, pick ruim também, Coroja é a carta menos ruim nesse pick, tem uns picks bem bostos, esse é outro dos picks ruins, eu vou pegar Infrutador Org, caraca tá ruim os picks hein cara, eu vou pegar Veloferro Cisento, é uma 3-3 que eu vou provocar, meu Deus, não tá vindo nada de bom cara, nada, 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 nada mesmo, parece um deck bem agressivo, olha esses picks, vou pegar outro treinador de cavalos, outra regente, põe de prata, aí o Purificador Escalate, a gente não tem late game, literalmente, a gente só tem early game, e a próxima carta também não tem muita sinergia, eu vou pegar esse campeão da luz, silenciar um demônio, às vezes a gente consegue, isso tá bem complicado nesse jogo, porque se a gente pegar mago, a gente, apesar de ter um early game muito forte, a gente, vamos chugar pra fazer 7 vitórias, eu acredito que esse deck não tenha potencial pra 7, pelo fato de que, só tem early game, então quando o jogo ficar no late game, a gente não, a gente, ah, entendam isso cara, quando você não consegue pegar as cartas de late game, você acaba fazendo duas trocas por um, porque suas criaturas são tão fracas, que você vai ter que usar duas, pra conseguir eliminar uma, por exemplo, no turno 8, ele desce uma 8x8, eu vou gastar, 4 ou 3 criaturas do campo, pra conseguir matar aquela 8x8, o que é péssimo, ah, eu vou tirar a consagração, vou deixar a regente, e o piroca, as outras duas eu vou tirar, humildade também, é uma carta que não dá muito valor, porque ela não troca um por um, é uma das cartas ruins, mas eu não tinha que pegar, isso aqui, pode trollar na arena, 1, 2, 3, por, por uma mana, é bem tenso, mas não veio, isso é bom, hum, eu não vou usar moeda e punho, eu acho que não compensa muito, apesar do que ele pode descer outra criatura, e começar a esnobolar, ok, ele tem outra criatura pra descer, isso aqui é bom, eu posso dar piromante moeda, porque vai eliminar o furtivo, e se ele quiser dar valor pra passiva, matando o meu piromante, do próximo turno, eu posso dar carimbia em cima daqui, ou então até descer, a regente de prata, ele pode fazer a troca aqui, pra poder descer uma outra criatura, mas a moeda, teoricamente, já tirou uma criatura dele, o que é bom, aspirante é bem forte, vai, vai, vai botar ele no turno 5, aspirante da nasce, é bem forte, eu vou colocar a gente, minha mão tá bem ruim, cara, tá, tá, tá bem complicado, humildade, carimbenho, mas são, são cartas que, foram filtradas de piques ruins, então, não tem o que fazer, na arena, ela é, tem um pouquinho dessa questão de, eu posso dar uma humildade, nessa set 4, e continuar esnobulando, criatura 1 barra 1, o que não é ruim pra mim, que depois eu posso tentar, botar um mucla com valor, vou fazer dois tokens, 1 barra 1, isso vai dar valor pra mesa, eu posso usar outra, no próximo turno, fazendo a mesma jogada, usar o recruta, agora tá 1 barra 4, então, tá, tá mais de boa pra lidar, a humildade teve valor, querendo ou não, aqui, ele gastou o turno todo, apesar de eu ter lidado com ela, momentaneamente, já me ajudou bastante, isso aqui pode ganhar um jogo, pra mim, combando com isso, então, eu tenho que tomar cuidado, com essa carta, no sentido de, ela, ela pode ir no turno 7, vir a ganhar o jogo, pra mim, o druida não consegue lidar, com muito bem, com favela, hum, ok, trolou, eu não farei essa jogada, mas ele quer, ele quer botar um pouco, de presença de mesa, então, ele não pode ficar, ele não pode ficar, usando a passiva, se tivesse consagração agora, ele estava literalmente, podre, hum, isso aqui também, pode ter valor, com a regente, então é de boa, porque eu falei, o problema é, esses turnos pesados, tipo, se o cara colocar, uma criatura de custo 6, eu já sei que, nada da minha mesa, vai conseguir lidar, muito bem, Margos, pune bastante, a 4-4, ele vai trocar, na 4-3, ele vai ficar com 3-4, viva, ok, fiz a troca, de maneira, eficiente, esse Argus, quebrou muito, as pernas, muito, o caribeiro, não vai fazer nada, ali, é bom, que eu coloco, o 2, se ele não, dá uma patada, é bom, sobrar, algum tipo, desses, desses reclutas, para poder usar, o treinador de cavalos, ele vai dar valor, para 3-2, trocando aqui, e 7 manas, ele pode ser, alguma coisa, bem abissal, só que, no turno, eu já tenho, campeão de muclo, isso é bom, ela já fica 3-2, então, eu já troca na 2-3, espero que ele não, limpe os tokens, os tokens, com a 2-3, ele, meio que, negligence, mas, acho que não, talvez, ele bata tudo na cara, aí, eu posso usar, com valor, o treinador de cavalos, mas, eu acho que não, esse cara, joga bem, ele limpa, sempre a mesa, quando dá, independente, se ele vai perder, as cartas, aí, isso é ruim, é ruim demais, ter um, isso aqui, é muito forte, então, toda criatura, com inspirar, na arena, ela vai, ela vai ser, absurdamente, roubada, porque, ele pode usar, a passiva dele, para tirar, o caribenho, entendeu, então, tipo, a passiva, acaba sendo, uma coisa, muito ruim, já, o gás, o gás do meu deck, já está acabando, eu sei que eu não tenho, carta pesada, além de andar ele, então, tipo, os caras, desceram 8-8, já, simplesmente, é só com o CD, eu fiquei, fiquei bem, meio, meio triste, porque, não veio nada bom, velho, tipo, isso aqui, essas coisas pesadas, assim, não tem, não tem no deck, só isso, não tem, eu não tenho nem como neutralizar, ele sabe que eu tenho que trocar as duas aqui, defensora, é uma carta que, é uma carta que eu quero ver nesse turno, apesar de ele levar um, um dano bem significativo, mas, enfim, dá para pôr o mini robô blindado, enfim, com 10 manos, eu consigo fazer o combo de campeão, treinador e a passiva, mas até lá vai demorar para chegar, espero que ele não coloque cartas de late game agora, porque, pelo menos, eu consigo limpar com a defesa sobre alguma coisa, esse tipo de cartas que quebram muito, eu acho que é o turno do Muklan, no próximo turno, já vai deixar essa aqui 3x3, eu vou ficar com uma vida bem reduzida, eliminando essa carta, mas ainda consegui reduzir, eliminá-la, esse é, uma das minhas poucas cartas de late game, acabou de chegar, isso aqui vai ganhar muito jogo para a gente, no próximo turno, a não ser que ele tenha algum modo, de neutralizar esses 13 de dano, o pior cenário é uma 8x8 aqui, uma criatura muito blindona, esse aqui vai snowballar, porque cada passiva minha vai ser tipo, um recruta 2x2, então campeão do Muklan, carta com inspirar na arena, ganhar um valor muito maior, por causa disso, ok, ele estava segurando diretamente, se eu não prejudique a minha estratégia, por enquanto, acho que ele vai comprar a card, ele está precisando de resposta junto comigo, ok, piromante, aqui a gente tem a jogada do Orge, jogando de Temple Mage também, contra um Paladinho, eu ainda não desci o Muklan, porque tipo, vou fazer suas criaturas da mesa, tem mais valor, continua sendo ruim, uma 8x8, ele acabou tirando o sinalizador, e quando o cara deu, o desafiante misterioso, ele simplesmente acabou com o Natal, e a árvore de Natal, do seu oponente, é uma jogada muito, muito forte, essa aqui é o melhor valor, que o lance-efeitos, podia causar, ele acabou tirando 4 segredos, copiando, a 6x6 ainda, a quantidade do espelho dele, e ainda comprando uma carta, ótima jogada, e o valor máximo da carta, aqui vocês tem a do Trump, o Trump tá jogando campeonato, o Jeb consegue trocar aqui, eu sei que é 4x6, ele consegue tirar um rastreamento, ele consegue puxar a bola de fogo, pro Letal, do seu jogo, no campeonato, e indo pra biscom, tipo essas cartas aqui, isso aqui é, é bom ver, ele não quer tomar o, bota? Ah bom, eu acho que ele não queria tomar o 6 de dano, mas me equivoquei, ele vai preferir tomar, o bom que isso aqui, troca aqui, mas tipo 5x6, troca aqui de maneira bem favorável, como eu tenho a troca favorável, em cima desse cara, eu vou fazer isso, consegui virar o jogo, bem complicado, então agora torcer pra vir, uma criatura de early game, uma criatura bem, com um corpo bem fraco, se vier a 8x8, eu não tenho medo, porque eu tenho a 5x2, e a 3x3, então tipo até dá valor, pra minha 5x2, que já tá bem, bem, bem baqueada, mas se vier, aí ó, tá de boa, eu posso trocar, no escudo divino, e continuar batendo, então tipo, ele só vai ter diretamente, mais um turno, pra lidar com as minhas cartas, isso é bom, invocadora diminuta, não vai fazer muita coisa, mas é bater agora, bater, e botar passiva, porque aí vai dar bom, bater e botar passiva, que a gente precisa, e somente isso, eu me rendo a vocês, ok, ganhou meu primeiro, isso é bom, ganhar primeiro, é dar um moral, bem, bem forte, se o deck, tivesse um, late game melhor, a gente nem teria dificuldade, contra esse cara, o ruim é mago, entendeu, o mago tem muito dano em área, enfim, fica complicado lidar, de maneira eficiente, mas, vamos ver até onde o deck chega, né, vou tentar passar todo, o meu conhecimento, eu sou muito fanático por missão, gosto muito, porque você cria outra sinergia, você, é, o mais de games da arena é maior, é difícil você prever qualquer jogada, e qualquer coisa que venha da arena, porque o cara pode pegar uma carta, que não é do meta, e fazê-la se tornar efetiva, então, esse é um dos segredos também, da arena, que faz você interessante, preparação de batalha, quebra muito na arena, se o outro oponente pega, você meio que não volta pro game, nem for tenta, uma coisa, eu não vou ter medo, né, eu sei que o meu early game, vai ser melhor do que o dele, né, tem que vir meu early game, né, ruim é isso, tipo, que nem aqui, a gente tem muito drop 1 e 2, e veio todos os drop 3 na mão, isso é meio ruim também, porque tipo, se o seu deck tem um pico de força, e ele não vem, puta, os cara tá fazendo, os cara tá fazendo pala, sei que isso até na arena, velho, isso aqui é bom na arena, pode surpreender, na maioria das vezes, a galera tá pegando vingar na arena, porque a galera tá vendo que vingar na arena, tá tendo um valor bom, foda é vingar de preparação, eu vou de recruta já, pra ver se eu consigo combar o recruta com isso, então tipo, a moeda e o recruta, depende, né, se eu precisar usar o recruta, eu uso, né, se não, não, mas eu tô meio traumatizado, porque turno 3 é sem preparação, chega no ranqueado, se eu des na arena, então, é meio tense, pode ser um sacrifício nobre, eu vou bater na cara, pra poder ver se é, aí depois eu vejo se eu desço com a vela ferra, ou se eu despoirificador, na verdade eu vou bater nesse, eu acredito que, realmente que seja um vingar, mas eu tinha que trocar, não tinha como, o que vai ser bom, botar 2 barra 1, nem nada, é demônio isso aqui, se fosse demônio é fera, se fosse demônio já tá bom, eu vou botar ela, porque possivelmente ele vai trocar, o javali aqui, e a 1 barra 1 ele vai trocar aqui, ele vai ter a presença de mesa pra ele, isso é bem ruim, mas, o que que eu posso fazer, né, eu não tenho que fazer nada, né, e que tipo, não daria pra dar valor, aqui ó, isso aqui já vai ganhar o jogo pra ele, tipo, eu não tenho, holy motherfucker, caraca, que top deck, cara, porque se isso fica na mesa, 2 turnos você perde o jogo, é muito forte isso aqui, porque o Cavaleiro Morlock pode puxar outra, e pior, ela é tipo, ela é, ela é, é quase que uma carta, em comum, ela é muito barata, ela é mais barata que a rara, então, cartas em comum, você tem mais chance de minar ele também, é interessante ressaltar isso, pra vocês aí, pé carta com último suspiro, é bom, porque eu tenho purificador, isso aqui tem último suspiro, então, eu posso dar o purificador, e, e bigolar a arma, o que é interessante, né, eu não coloquei a 2 bar 1, coloquei a passiva, aproveitar o máximo da minha passiva, lâmina rodopiante, tá ok, eu queria um dragãozinho, pra usar o desvitador, mas não sei se vai ser possível, eu tenho pelo menos 2 danos em área, então, eu tô tranquilo, em relação a isso, ele tem 5 cards na mão, sempre eu monitorando, uma é peça sobressalente, 2, 4, 5, 6, eu também tenho 6 cards, então, tá ok, hum, que mais de games agora, aqui, soltar favela, pra me interessar, se ele der escudo divino, eu vou sabugar com consagração, com certeza, essa mina, camuflagem, não é algo bom, cara, de preferência, não, cara, essa jogada, não é ruim, porque no próximo turno, eu posso usar a lâmina rodopiante, também, pra combar, então, tipo, eu posso levar uma consagração, e ser muito punido por isso, mas eu tenho que tirar, essa criatura furtiva, vamos lá, vamos arriscar, porque, tipo, agora eu deixo, o purificador no raio, da consagração dele, mas, eu não posso fazer nada, se ele não der esse turno, consagração, eu sei que ele não tem, então, a gente vai jogar em volta, dessa consagração, que ele pode ter ou não, a gente não ganhou muito valor, porque uma consagração minha, tirou uma carta dele, mas, era uma carta, que podia preocupar, a regente, ela é muito chata, pelado rei, vai tirar a, volta, tá certo, outro maroto, vou colocar o treinador de cavalos, e vou trocar na 1 barra 1, pra tentar dar valor, pro 4-1, que ele vai trocar, no cavaleiro de vento bravo, se ele tiver ainda, consagração, foi uma jogada muito boa, mas, eu fiz, eu dei um pouquinho de valor, pro purificador, por causa disso, spell power não vai me ajudar muito, estamos chegando no late game, enfim, espero que ele não descende, uma carta muito pesada, mas acho que ele tem, tacar bombas, isso é muito, isso é muito absurdo, ela é melhor do brilhante, mata ele aqui, mas, depois dá ruim, se tivesse um, não sei galera, se ficar dando essas consagrações, em mesas bem porcas assim, se dá bom, tá ligado, mas vamos, vamos, vamos mudar essa estratégia, ele, ele me parece que ele não tem muita coisa, então, vou tentar rushar ele, de alguma maneira, eu dei, eu não dei valor, para minhas consagrações, porque tipo, um dano em área, matar uma por uma, mas esse tacabomba, acabou roubando, sendo muito roubado, porque não tinha token, para ajudar, enfim, né, vamos ver, e, consagração dele teria valor, porque já tiraram duas cartas, aí eu perderia, eu já estou perdendo um pouco, nas trocas favoráveis, tipo, ele tem cinco cartas, eu tenho quatro, então, uma troca dele foi mais favorável, que foi a troca do tacabombas, então, vamos ver aí, uma cruzada, tranquilo, eu posso trocar, na lâmina rubia, eu te dar quatro, três, na cinco, cinco, talvez, valha a pena, ou se vier um, um dragão, poderia ser bom, top deck, eu podia matar aqui, eu não tenho mais nada, muito efetivo do deck, eu já usei a defensora, as duas consagrações, então, não sobrou muita coisa, ruxar ele pode não ser uma opção muito boa, porque depois eu posso deixar para ele as trocas favoráveis, isso é muito, é muito Orgain, cara, eu vou para essa estratégia, que é muito cotoca, a estratégia, querendo ou não, porque você leva um daniário, você chora e perde, mas eu não tenho criatura de late game, e a gente não abafou muito early game, entendeu, isso que está sendo o problema, tipo, eu tenho muito drop 1 e 2, e eles não estão vindo no momento, que tem que vir, e aí, isso dá oportunidade do, do, do oponente desenvolver também o jogo, e, e ele começar a desse cartes pesadas, então, ele ainda puxou alguma coisa, na gran cruzada, que pode ser uma cura, qualquer tipo de cura, já mata ele, ele não tem o letal, eu só rushei por rushar mesmo, e esperar ele, ele ver o que ele vai fazer, porque, tipo, ele troca 5, 5 na 5, 4, a 1, na 2, 1, depois eu tenho 5, 7, 9, 5, 7, 9, eu tenho 10 de dano, então, fica 2 damage, só que até aí, ele já vai, ele já vai soltar a favela na mesa, enfim, I don't know, vou ter que pensar nesse letal, ou então, eu quero para ter desistido, não, o cara está pensando mesmo na jogada, não desistiu não, ai, ai, lendários na arena, que saudade disso, né, agora eu não ganho mesmo, né, cara, ainda é 3x7, vai ajudar a limpar toda a mesa, guarda é bom, mas, eu não consigo rushar esse cara, com esse Eldritcho puro, só se eu tivesse outro defensor, eu conseguia rushar, se não, não, eu não tenho nada que também, dá um silence em massa, se eu tivesse, tipo, podia voltar as criaturas, mas, com essa lendária, aqui, é questão daquilo lá, cara, teve tipo, o cara pegou a mesma classe que eu, e ó, teve mais sorte nos piques, então, não entendi essa jogada não, tá certo, eu não sei como eu ganho esse jogo, eu não sei se dá pra ganhar esse jogo, a verdade é essa, mas, eu tô batendo todo turno, e botando token, eu tenho uma chance de ganhar esse jogo sim, pode vir a outra destilador de cavalos, e bufar os reclutas puro de prata, e da GG, esse aqui vai segurar duas criaturas dele, veio o top deck, que ele possivelmente vai usar, ou é cura, é dano em área, ou um provocar, pra ele parar de bater e apanhar, o cara já desce a segunda lendária, que foi o tocha, veio o rastejante, agora o rastejante pra mim é o GG, não tivesse vindo a se provocar, se quer ver a frustração, vai vir o treinador de cavalos, quer apostar? Vocês querem apostar que vai vir o treinador? E a gente vai ficar com aquela frustração, pô, podia ter ganhado o jogo, vocês querem apostar? Como é triste a vida? Não. Que é GG, que não dá nem pra disputar, porque no próximo turno, ele vai limpar a mesa, então, normal. Não tem como você lutar contra o Pix Ruins, isso é um pouco complicado, na arena, não dá pra você contornar, e não dá pra... E não dá pra garantir que... Mesma coisa, eu já vi, me deixei reclamando, ah, eu pego o Mago, Ronaldo, mas eu não pego o Flamejante. Você vai ter uma arena não tão boa, você não vai ter uma arena não tão boa, por causa disso, por causa que você não conseguiu pegar, uma carta que... ela tem um valor, bem efetivo na arena. Foi o nosso caso, a gente tá com um early game muito bom, mas ele também não tá vindo no momento certo. E, infelizmente, isso tá comprometendo todos os jogos. Pega o Mago, Mago a gente vai ter dificuldade, porque tipo, um golpe Flamejante pode limpar a favela que a gente pode fazer, porque o único modo que a gente pode ganhar desse jogo é ruxando o cara, ruxando. Tipo, o Infrutador também não tem muito valor nessa match, você tem que deixar ele meio que furtivo, no turno 1, pra poder não levar o dano da passiva. Se ele tivesse vindo provocar, ele ficava 1 pro Letal. E seria interessante ver ele 1 pro Letal. Se ele descer 1, 2, 3, também é ruim, porque o Flamejante não troca, e isso é bem bad. Isso aqui, por exemplo, tipo, eu não consigo trocar, e... é horrível. Essas cartas, quando dá pra vir, elas não vêm, cara. Tá tensa. Ele vai ter que dar moeda, de certa forma, e descer uma criatura pra dar valor pra troca da morena no 3, 2. Ele pode dar um desses arcanos e bigolar geral. Foda que a gente já não tem um turno 3, pra um deck que é lotado de turno 2 e 3. Então, vamos fazer o que, né? Só senta e chola. E pega uns caras que querem bater face, velho. Bate face, bate face. Isso aí, eu posso... Isso, isso. Ele quer dar valor pro meu... pro meu... infiltrador. Tipo, isso aqui, ó. Tipo, não tinha valor nenhum essa carta. Ela ganha um valor absurdo a partir da jogada do cara. É o que eu falei. Isso aqui é muito perigoso na arena, em qualquer situação. Então, agora ele deu valor. Não sei o que ele quer fazer, velho. Acho que ele quer uns missus arcanos no próximo turno aí. Eu vou colocar esse... Eu vou colocar o Ogro, porque o Ogro tem spell power, ele vai combar com a consagração. Ele ainda tem a moeda, então vamos ficar ligados. Ele pode estar o Adilante e fazer combos de Adilante na arena. É possível, então. A gente tem que se preparar pro pior. Cone de frio. Não é ruim, o Cone de frio é matar de todo jeito. Usando o Esmagador, deixa eu ver, 4, 4, 4, 4, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22. Descensa aqui, 9, 9, fica muito forte. A gente não vai conseguir agora. Eu vou ter que fazer essa jogada, se bem que ele pode dar a bola de fogo e dar o ping ainda aqui na 4, 1. Isso é bem ruim. Esse Cengen acabou quebrando. Tem duas consagrações ainda, mas... Se atimar nos golpes, só vai matar 4, 2 e 4, 1. Não tá tão ruim assim. O cenário não é tão bad. Porque eu consigo rushar ele e tem dois danos em área, então o importante é rushar esse bosta. Aqui a gente tem que ser agressivo mesmo, não tem como. Outro golpe flamengente, só mata, fica o guardião, é alguma coisa. Isso mostra que ele não tem single target. Acabou de vir, na verdade. Se eu tivesse descido ele, seria melhor. Eu tinha uma coruja. Vou tentar botar a favela, mas não vai dar. Isso aqui já deu muito valor pra ele, tirando a minha 2, 3, é menos 2 de dano pra rushar ele. Foi o que eu falei, o deck só tem esse potencial, porque o deck só tem early game, então... E o cara topdecoou outra coisa bonita, vamos ver. Agora o cara tá topdecando o que ele necessita. Nossa senhora. É pra foder, né? Acabou esses dois escondos de frio, né? Tipo, se tivesse uma criatura blindona, até ajudava, mas não vem. Ele dá valor pra minha consagração, isso não é ruim. Eu posso usar a consagração e descer uma criatura. Opa, isso aqui é bom. Ótimo topdeck, vai dar... vai dar... a pressão que eu preciso pra rushar esse cara. 4, 5, 6, 9, 10, 11. É o letal certinho, se ele não tiver outra pepeca. Ele deu os dois quando ele fez um golpe. Então, depende agora dos piques, meu filho, que você puxou. Ok. O cara do lanço de fogo, deu o 8 de dano. Preciso continuar rushando o cara. Nossa senhora. Tá muito mal a situação, hein? Ouuuuh, topdeck, hein? Ahn... 4, 8... It's little? 4, 8, 9... É, letal. Psss, caguei. Esse deck ainda. Meu Deus, está... Tá bom. Ele errou em que jogo? Ele errou em que jogada? Ele errou na jogada da Moreno trocando no Malabarista. Ele fez 6-2-1 ganhar um valor absurdo. Absurdamente bom. 2... 2 vitórias ainda com esse deck aqui. Eu já... Já fico muito feliz, cara. Porque, sinceramente, o deck não... O deck é... O deck é o deck, velho. O deck é o deck. É um no deck, não é verdade. Outro mago? O que eu falei? Os caras sempre vão vir de mago. Não tem como. O mago é... O deck é roubadinho demais. Ah, eu vou ficar com a regente, com o Malabarista. Eu vou ficar com toda a favela de early game mesmo e torcer pra ele ter uma mão ruim. Isso sim, cara. Isso é mão. Isso é mão pra poder. Caralho, meu deck é... É favela total no early game. Tem que ser assim, mano. Enquanto eu tô fazendo... O vídeo, eu fico olhando na outra tela os caras jogando, velho. Achando o deck, procurando. O vídeo tá fácil não, velho. Tô vendo aqui o Hackful querendo pegar a lendária de xamã. Claro que ele não foi até o rum de xamã, né? Mas ele tá tentando pegar de xamã. Possivelmente esse jogo aqui ele vai conseguir. Ai, mano. Ai, mano. Olha isso. Puta que pariu, velho. Meu Deus do céu, mano. Cara, vocês não tem noção disso aqui, mano. Que é muito ruim. Isso aqui quebra muito, cara. Porque colateralmente ele vai matar a minha... Minha criatura, velho. Não tem jeito. Eu não posso dar muito valor pra isso. Porque se eu soltar o malabarista ele vai explodir isso no malabarista e ainda vai sacrificar 2-1, velho. Meu Deus, eu tô com uma sorte do caralho mesmo hoje. Meu Deus, eu vou... O Argen foi pro limbo. Eu vou ter que deixar isso aqui coisa. Vou colocar ela. Motivo de eu não dar humildade agora aqui... Eu não sei se ele vai querer trocar. Talvez ele dê uma seta. Dá uma bola de fogo. Talvez ele queira aproveitar esse burst. Talvez ele bata uma vez só e bata a segunda no malabarista. Senão eu posso dar regente. Nossa, jogada muito boa. Jogada de passar turno tem um valor absurdo na arena, cara. Então... A gente já pega... Dá regente. Dá 2-1-1. Isso aqui já vai virar duas criaturas 2-1. E ele mostrou que ele não tem curva de mana pra lidar no turno 5. Possivelmente ele vai descer um drop 5. Então ele não vai dar passiva aqui. A gente pode dar valor ao treinador e dar valor a ela porque a gente consegue descer o treinador e puxar mais dois toquezinhos. 2-4. 2-4. 2-4. Eu perco a mesa toda mas ainda consigo aproveitar a passiva dela invocando 2-1-1. Então tipo, eu posso fazer isso e eliminar ela. Tipo, é uma 3-3 por uma 3-6. Não é ruim. Só que ela acabou deixando colateralmente mais dois 2-1-1. Então pra mim teve valor a troca. Boqueteiro. Ele vai tirar 2-4. Não tem como, galera. Essas cartas eu apelidei. Eu acho que não tem como perder isso. Olha... Olha as cartinhas que tem na mão, velho. Olha isso. Humildade, carimbenho e curu. Carimbenho e humildade. Cartas que vieram de drops ruins. Guardião. Tem dragão? Tem dragão na mão, hein, mano. Caralho. Caralho, motherfucker. Tem dragão na mão, hein. E aí, Ronaldo? Vai continuar a estratégia de ruxar? Vou, velho. É assim. Eu vou jogar... Eu vou jogar assim. Se tiver... Golpo Flamengo eu perdi o jogo porque não tem outro modo de agressivar esses decks, sabe? Se a gente ficar em troca favorável de criatura de early game contra late game a gente não ganha porque nós só temos criaturas fracas. Então, tipo... Tipo, isso aqui é muito top na arena, né? Mas... Isso aqui dá pra dar humildade e continuar batendo na cara, entendeu? Tipo... Hum... Desitador, desitador. Ele não tinha o golpe naquele turno então a gente vai jogar em volta do quê? Ou você top deck o negócio ou eu vou te ruxar. Só isso. Ou você dá top deck dá parado ou a gente vai te ruxar. Se não, não. Se sim, ele ganha o jogo. É, porque o golpe flamengente ele é esse karma. Ou você ganha o jogo ou você perde o jogo, entendeu? Usou o Krag? Ele tira 4-3. Isso é bem triste pra gente. Hum... É uma 9-9. Isso tem valor. Vou continuar batendo. Por quê? Porque eu tenho... Eu tenho a Letal. Eu tenho 2 daqui, 2 daqui e 1 do Caribenho. Eu tenho 5 certinho sem contar com a 9-9 e a 4-5. E... Aquela coisa. Ele tem mais um turno pra puxar o golpe flamengente. Não puxou. Agora ele vai... Ele vai trocar, então ele já não puxou. Isso é bom pra mim. Mas como é que ele vai tirar 4-5 se não for com essas duas criaturas não dá? Então vocês viram, né? Tipo, joga no YOLO. Joga com a proposta do seu deck. Ah, um deck agressivo que bota a favela e vai pra cima. É igual um Palace Secrets versão Arena pobre sem segredos. Porque você não tem, né? Se você ficar trocando com essas criaturas boas aqui que ele empolgou, você não vai ganhar o jogo. Você vai gastar, tipo, toda a mesa pra limpar uma 5-6 ou uma 9-7. Então... Tenha noção disso. Tenha noção do deck que você construiu. Tá tentando puxar com o Intellecto Arcana o golpe flamengente. Ele sabe que é a única carta que pode fazer ele ganhar o jogo agora. Mas não veio. Então, se vira aí, mano. O importante é sobrar essa 2-1 furtiva. Pra mim, o resto... Se embora, meu povo. Um Provocar também quebra um pouco as pernas. Cone de frio. O cara tá vivo ainda, velho. Uh, não rouou mais. Cara, ele tá certinho, velho. Nossa, esses top decks, velho. O cara e meio. Ô, lixo. Ô, lixo. Cara, do jogo. Olha essa curva. Cara, é muito absurdo. É muito... O cara ficou puto. Porque, velho... Ganhei das piores cartas. Só sei disso. Ganhei mesmo. Ganhei não. Foda-se. Foda-se você, mano. Olha essa curva de mano. A gente tem 2-6, ó. Mais nada, velho. 2-6 e vai pro iolo. Eu tô olhando pro lado porque eu tô tentando procurar alguma live porque tá todo mundo terminando as lives. Também fazendo vídeo meia-noite de 17, né? Pro sábado ainda. Que sábado, naturalmente, os... A galera não faz vídeo ainda, mas eu faço porque tem que ser iolo. Tem que ser... Tem que ser trabalhador. Outro mago. Xamã. Xamã é interessante porque às vezes o... O Xamã não consegue puxar o dano em área dele porque ele é raro e isso é bom. Defensão. Mano, quando eu vejo uma defensora eu já tenho vontade de pegar, velho. Eu vou deixar o purificador. Na maioria das vezes o Xamã tem a maior favela de último suspiro. Na maioria das vezes. na academia early game pra segurar os totens. Pelo amor de Deus! Venha! Fala bom. Eu deixei a defensora mais pelo fato de, tipo, ela atirou duas criaturas e ganhou tempo de jogo. Bom, é uma das criaturas do meu mid-game que eu me orgulho de ter pego. Pelo menos uma. Ai, não! Eu chego como sono com essa mão, velho. Ainda mais que ela tá com a moeda então ele já fez a moeda de criatura e tal. Ih! Eu sou pequeno mais bigola todos. Vamos lá, mano. Eu confio a minha força a você, Micromachma. Só sei disso. Ele vai botar um demônio. Brincadeira. Não sei por que. Demônio só tem demônio. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Tomou. Toma, toma. Mano, você está ligado, né, velho? Micromachma aguentou três turnos na mesa. Magui dá ruim pra caralho, né? Tem a defensora pra segurar ainda e, meu filho, só se ele botar um yete e um cinjinho aí. Foda de... Não, um cinjinho eu bota aqui. Ele vai tentar eliminar aqui a Micromachma agora com certeza senão ele vai apoiar pra caralho. Vamos, vamos, tio. Mata ninguém não. põe criatura pra botar a defensora. Ih, velho. Ih, velho. Ih, mano. Ih, mano. Eu tô sentindo que vai ter uma introdução nessa Micromachma do tamanho da Bahia, hein, velho. Eu podia ter tomado cinco de dano a menos, mas eu quis tomar cinco de dano. Tô podendo. Seis dois. Seis dois. A minha bigola é pequena, mas faz estrago. Aqueles caras pintinho. Ah, filha da puta. Filha da puta. Hum. E agora, velho? Não tem que ter um demônio, não. Ah, vou bater, né, velho? Vou bater que é a vida, né? Cara. Foda-se. Foda-se a vida, velho. Foda-se a vida que isso aqui tá oito barra dois, cara. Só disso. Aí o cara dá uma tempestade, velho. O cara achou a tempestade do nada. Se bem que tem aqui duas criaturas com três de vida, né? Mas... É, se tivesse tempestade já não ficava criando aqui. Próximo turno eu tenho a andar ele, então tá ok. O golem só troca. Nossa, pra que deixar o malabarista? Really? Eu posso soltar a favela no próximo turno? Ou não? Isso aqui tem... Tem sobrecarga? Não. Isso aqui eu não posso deixar chegar nos finalmente, não. porque vai dar muito ruim. Ahn... Eu vou colocar a andarilha. Tentar colocar. Porque, tipo, ele vai ter que usar a bagata. Eu não sei, cara, como é que esse cara... Ahn... Tá bom. Como ele... Ele tem que tirar 4-3 com o feitiço. Ou então o top-dk ou provocar maroto. Não. Ou então o raio. Alguma coisa que finalize. A bigolinha... A bigolinha... A bigolinha... A bigolinha... A bigolinha deu, ó... Deu 10 de dano na cara, mano. 4-1. 4-1. Que se der aqui. Ou mais. Já sabe, né? Pega o early game. Solta a favela assim, ó. E vai pra cima, velho. Só... Só isso que eu te digo. Solta a favela e vai pra cima que é de dia. Mago, verdade? Na arena, mas... Eu vou trocar todo a mão. Eu quero o early game de verdade mesmo. Só que pode vir outras criaturas, mas... Eu quero... Vou tentar buscar. Eu dropi 1 e 2. Tá bom. A mão veio pior do que tava, na verdade. Às vezes eu não vejo meus drops 1s, aqueles... É ruim você ficar, tipo, meio que dois turnos sem fazer nada quando o cara tem a moeda. Mesmo que a gente bote mão barra 1 por turno. Não é muito legal. É sempre bom você começar com a iniciação da mesa. De alguma maneira. Não dando a passiva, no caso. E quem tá com a moeda sempre tem esse pensamento. Acaba já usando a moeda e descendo uma criatura pra dar mais valor pra presença, moeda, enfim. Eu tenho um combo interessante. Eu posso dar o caribenho e é um barra 1. Eu posso tirar uma criatura com dois de defesa. Dois de defesa. Isso não é ruim pra esse turno que a gente tá em questão. Posso usar também o treinador. Então ela fica uma 2-1 também. Não é ruim. Tipo, se ele usar um malabarista ou um... puta que pariu. Really, velho. Really, isso. Quebrou o meu treinador porque ficou 4 manas. Possivelmente ele vai dar o ping aqui e bater. A próxima turno eu tenho a regente já. Possivelmente vai ser a jogada que eu vou querer dar como preferencial. Se ele não usar o ping aqui eu tenho a troca favorável do mini-robô aqui. Isso é vantajoso pra mim. Por isso que o mini-robô é muito bom pro early game. O cara perde tempo de jogo pra poder dar o ping e a gente ir bater a 2-2. Então o mini-robô ele sempre vai ser tempo de jogo. Quando o cara dá a passiva e tira uma criatura é tempo de jogo que ele tá gastando. Então ele pode usar outra criatura pra poder proteger também. Ele também tá com o problema que a curva de mana também dele tá afetada por causa disso aqui porque é pra todo mundo. A pressão de mana. Ou então moedinha alguma jogada só que pra ele dar moed e jogar uma criatura de drop 4 na verdade a criatura vai ser drop 3. Porque todas tão com 1 a mais. Então tipo o máximo que ele joga agora é um drop 2. Ele vai dar o passivo e vai tirar com a 2-2. Se ele bater na cara é melhor pra mim mas não acho que ele vai fazer isso. Não mesmo. Ele tem ainda drop 1. Meu Deus. O cara jogou ali. Vai me matar. Caralho da caribeia Ronaldo da caribeia nessa porra. Da caribeia com esse caralho velho. Mano que pique eu imagino que pique esse cara teve pra pegar isso. Cara agora eu me senti mais eu me senti mais aliviado. O mundo não é tão ruim assim né. Pode ter certeza. Com certeza o mundo não é essa coisa ruim. A 1-1 porque esse vingou do caribeia e fudido e feio da puta. Fica complicado duelar duelar contra contra criaturas pesadas. Então tipo ó drop 2 drop 3 drop 3 drop 4 tipo eu tenho 6 manas e vou ter que gastar tipo usando drop 4 um drop 2 então não é muito bom. Ih rapaz fudeu hein. Fudeu o cara o cara quer ruxar hein mano. Fudeu o cara quer ruxar hein. Será que tem uma nevasca? Vamos jogar velho. Vamos ver velho. Tive uma nevasca teve velho. Aqui o importante é ser feliz tacando favela velho. Esse aqui velho é o é a bigolinha que é o esse aqui é o bigolinha velho. É o pequeno mas faz estrago. Bigolinha é o é o meio meio de vocês. Acho que ele tem uma nevasca ele jogou em torno disso. Eu coloquei esse cara aqui para o cara dar uma nevasca não tirar o escudo divino. Vou deixar as duas cantoras mais fortes da mesa no 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 bate na cara bate na cara eu gosto mas eu sou masoquista velho vai 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 que não está se não falta mesmo. Ele vai trocar 4-5 na 4-4 aqui aproveitando e a micromáquima ou então tirar o escudo divino mas acho que ele vai usar lobo de onda na 2-2 para ter por impressão isso aqui quebrou muito mas enfim o que eu posso fazer né velho vida é assim mesmo. aqui eu vou ter que limpar essa bagunça que fizeram aí se eu conseguir rushar acho que der mais 6 eu precisaria que ele ficasse com 15 para conseguir descer e 6-6 mas acho que eu não vou conseguir fazer esse turno ele tem 6 cards ele tem um card de vantagem a gente precisava pegar a defensor aqui para ajudar a limpar possivelmente esse técnico quebrou um pouquinho poder esmagador vai ser interessante para rushar esse cara nossa talvez ele queira já usar a carta que ele puxou nossa senhora eu não vou jogar e volta de soltar a favela porque ele pode dar o golpe flamejante então tipo se ele dar o golpe flamejante e trocar o 3-4 aqui aí no próximo turno eu posso dar recluta aqui depois eu posso dar o treinador então tipo eu estou jogando em volta de um golpe flamejante nesse turno trocando o lança feitiço em cima da 6-6 por isso que eu só desci uma criatura ok ele tem ele vai bater porque esse cara é bem conservador não acho que ele vai bater na cara tem uma carta aí que eu não sei que é não na moral ok vou descer outra favela de novo se ele tiver outro velho você perde o jogo só isso então você tem que arriscar aquele não não contra a mago é complicado porque né o cara vem dos piques 10 mil dano em área claro que ele vai ganhar o jogo porque dano em área é um dos conceitos que mais dá vantagem de card advances no jogo então sim em inglês não é não tão bom o cara tem dois golpes flamejantes na mão ele está aqui coçando essa carta pode ser uma resposta isso é importante dentro do orstone também quando o cara fica tipo assim sabe viciado numa carta que tipo aquela carta é uma resposta tipo isso aqui só que eu não acho que seja não dá pra rushar 22 esse cara os galera estão pegando muito na arena um poder esmagador aqui seria interessante sim mas eu não rusharia ele mas tipo eu vou dar muito valor pra um token tá ligado isso aqui é um token a gente não pode se esquecer dessa premissa que isso aqui é um token tá ligado então tipo deu muito valor pro token com o poder esmagador nele tirando a 9-7 e ganha muito tempo de jogo também agora torceu pra não ter outro dano em área acho que ele tem outro por isso que ele tá falando isso porque ele sabe que se ele der outro dano em área agora ou então ele falou bem jogado por causa do isso aqui não me pune muito pode parecer que pune mas não pune tanto porque criando uma passiva já é tirar um recluta então tipo whatever eu ainda tenho um defensor então eu sei que eu posso ruxar ele por enquanto e ele pode fazer tentar limpar essa mesa com feitiços que é o que eu quero e não descer canturas muito pesadas uma bola de fogo é o desespero então tipo a estratégia tá dando certo piromante porque eu quero ver se é um atividade de espelho foda que eu não vou ter tokens mais 2 barra 1 né mas enfim vamos bater mais velho não vou dar a aconselhação agora porque vai quebrar o piromante então vou segurar 4 eu tenho 2 daquela 2 barra 1 com furtividade então eu sei que são criaturas que podem causar o dano no cara guarda do angra espero que não tenha mais alguma coisa vou ter essa jogada aqui depois eu posso dar a consagração usar a passiva botar ele deixa eu jogar ele fica 2 pro letal que é a quantidade que essa carta tem pra dar o dano então ele tem que colocar auto provocar ou curar e a ping dele além de ter que limpar eu ganho bastante tempo de jogo porque vai ficar 1 barra 1 e a 2 1 em campo então querendo não essa cartinha aqui para ser podre ela ser furtiva vai permitir que eu garanto o dano a não ser que ele tenha como eu falei pra vocês o provocar e o dano ok vai dar os danos na cara meio que desistindo tinha que ter mais bola de fogo lança ok polimorfia agora vai vai distribuir o que ele tinha ele só tinha resposta na mão a gente ganhou bem jogado o deck tá se mostrando interessante o deck né não não esperava fazer 5 nem a pau esperava fazer 5 mas fez né então é que importa ele tem um early game muito forte tipo tem 2 infiltrador tem coisa pra carai velho então a gente a gente reage com a construção do deck né tipo eu não queria construir ele todo early game mas acabou sendo assim porque ele não veio drops interessantes grandes altos só veio o ogro né mas o ogro eu lembro que eu peguei uma coisa que também era interessante mas enfim então jogar em torno de gente você joga em volta disso em volta do que o seu deck é seu deck tem um early game bom você segura o early game e aprender as vezes você vai fazer troca favorável as vezes você vai rushar o cara como eu sei que no late game não tem como ficar trocando que nem um doido porque eu vou perder porque as cartas do meu oponente é mais pesada então com certeza eu vou pegar a evocadora e o fritador e vou tirar esse cara ainda mais eu que começo com com a o mini robô quebra muito aqui o mini robô ele portou esse escudo divino ele troca dois por um isso é bem pesado tipo a evocadora troca nele e morre o fritador troca nele e morre enfim tudo morre eu só tiro esse cara da furtividade quando eu tenho uma troca afetiva se viajar de mini robô já vai dar muito ruim o ruim da evocadora diminuta é isso agora tipo eu não vou usar evocadora porque tipo ela é 2-2 isso aqui é 2-3 isso aqui ia permanecer vivo então é melhor eu descer o piramante que o piramante vai ter uma troca melhor em cima do trogue foda se ele der escudo divino aqui é uma jogada bem forte que meio que instantaneamente dá o jogo pros caras tipo isso porque tipo ele trocou numa habilidade e já deu ruim tipo é uma troca é um card de vantagem que ele já ganha em cima de mim e isso é bem bad por isso que o cara já dá moeda isso aqui tem um valor absurdo na arena absurdo absurdo mesmo dá pra ver essa casa nessa banguela maldita vamos lá vou colocar o ogro porque o ogro tem uma troca efetiva aqui os caras dão uma benção dos dois aqui é meio que GG eu não tenho como counterar além de ser uma troca bem favorável enfim já tá gastando acabando o meu gás todo eu tenho que parar de narrar porque o cara acaba fazendo tudo que acontece né a defensora também seria um cenário bem ruim ok eu tenho uma troca favorável em cima da 3-3 com 4-4 isso não é ruim eu podia também não adianta curar ele porque ele vai ficar no raio do retalhador do mesmo jeito eu preciso soltar essa favela com esse cara toda criatura que mata o outro e fica viva é troca favorável então eu acabei de ter uma troca favorável na 3-3 com o ogro se ele der um daniar vai ser bem bad pra mim ele consegue limpar a mesa e ainda eu colocar uma criatura do retalhador possivelmente ele vai aproveitar ok ele vai aproveitar o 4-4 full pra trocar o retalhador valor absurdo no retalhador outra 4-4 então isso já quebrou porque ele podia ter pegado a mão 1 desde mão 1 até uma danassas que podia prejudicar ele podia explodir ela só que ainda troca na 4-4 só que esse 4-4 né tava se for preparação eu tô fodido classificador ainda não tinha como você não sabia né meu filho vou tirar essa carta e botar essa aqui isso aqui é muito blindão é muito parrodo tipo ele troca nas 12 e fica viva é uma das forças da Andarela do Sol é uma das únicas cartas de late game que eu tenho boa mesmo que eu posso dizer e acabando isso esse deck tá bem melhor já dá pra perceber pelos piques tipo pacificador retalha do guiado tipo tem uma uma consistência bem melhor isso é bem melhor só que o Fício Nobre ou Vingar só que o Fício Nobre vai dar muito ruim pra mim vai voltar com o de vida não Vingar mesmo vou botar a Favela e torcer pra ele não e torcer pra ele não ter como como lidar com isso esse Vingar teve e não teve valor mas eu torcer pra ele não ter dano em área porque eu posso usar o treinador de cavalos aqui possivelmente os alvos de ele limpar a mesa vai ser tipo a 4-5 a 3-3 só que tipo ele tá ganhando muito valor nas jogadas dá pros dois treinadores conseguirem matar ali é é difícil velho tipo esse tipo de deck que você não quer ver na ladder nem fodendo eu vou colocar ele porque eu consegui ainda colocar o treinador é uma 6-6 querendo ou não eu tiro com as duas ainda vou bater na cara não tenho muito o que fazer pra ele tirar essas 6 ele vai ter dificuldade eu preciso da minha consagração agora pra tentar voltar a limpar o board possivelmente com a 5-5 ele não vai querer dar valor e vai querer tirar umas criaturas inferiores você não tem um dragão na mão né cara tá bom vou bater nesse nesse cara vou dar ela pra curar um pouco a vida mesmo com ele tendo os piques melhores eu ainda tô no jogo de certa forma não por causa desses mini robôs blindados mas eu ainda acredito que eu tô um pouco no jogo aqui eu precisava muito de uma consagração mas ele já vai fazer a troca com o 5-3 aqui ou então com dois mini robôs e a 5-3 ele vai bater no 6-3 é a jogada que eu prevejo pra esse turno dele pelo menos ele perde teoricamente duas criaturas isso não foi ruim ou ele vai tirar a 4-5 né porque a 4-5 tem mais vida né só que aí a 6-3 faz uma troca favorável no snowboard aqui cuidado do bibo aqui isso aqui não é bom essa 2-6 querendo ou não vai dar vantagem pra ele só se ela acertar uma 1-1 pelo menos ele fez alguma coisa ok ele fez alguma coisa porque no próximo turno eu tenho uma troca favorável do 4-3 em cima da 2-6 independente do que ele puxe então aqui tá no top deck então se eles puxar coisas pesadas é foda é foda foda mano decks melhores ganham mesmo que tipo a top deck isso aqui já deu um valor muito alto pra mesa pra ele então tipo porque eu tenho que bater aqui pra ele sair do raio o ruim é que isso aqui ó vai tirar todos meus tokens por 3 turnos então tipo ele sempre vai ter um barro 1 na frente nos próximos turnos é a força que essa que essa carta acaba dando e também porque eu tive que usar uma consagração pra tirar um monte de um barro 1 nessa carta então apesar de ele tá com menos vida ele tá puxando cartas muito melhores eu não tenho fé que eu vou tirar cartas de valor bom porque eu não tenho cartas de valor bom de late game entendeu tipo eu tenho isso aqui então o que acontece com a arma ele vai começar a tirar meus um barro 1 e vai começar a aparecer um monte de um barro 1 então isso não é um erro de construção do deck é o fato de tipo as vezes os picks te empurram pra pra cartas que você cria um outro tipo de carta no quesito de tipo carta pesada e tal GG então pra ensinamento de arena entenda isso tipo você faz todo o máximo da sua construção do deck eu podia tá com programas ajudando a pegar os picks mas se não vier cartas pesadas nos picks por isso que eu falo é importante você ter uma curva balanceada minha curva é balanceada não por causa de eu ter picado não e sim pelo fato de tipo não ter vindo vai acontecer com você e você não tem que se frustrar você tem que espremer o deck ao máximo pra tentar conseguir as vitórias e não se frustrar vou dar desistir aqui sair da arena porque tipo eu peguei um paladino não veio nenhuma consagração nenhuma defensora não veio preparação não veio nada tá ligado não você vai você mostra pros caras que mesmo assim dá pra você conseguir alguma coisa dá pra conseguir assim um pacotinho você vê que a gente pega muito mago paladino não é não é não é não é não ver guerreiro na arena guerreiro na arena não tá tão forte mas ainda ainda assim é um bom é um bom deck vou deixar a bigolinha um treinador de cavalos que ele é uma, dois, quatro e vou moligar as outras duas o flutuador é ok aquele ele é game maçante que a gente falou o cara o guerreiro na arena o foda é que assim o guerreiro na ranqueada ele é forte pelos seus machados ele já acabou de botar uma carta muito boa pra arena que é um petisco já puxa muito porque eu não consigo colocar a micromáquina porque ele tem uma troca favorável porque ele vai ficar vivo e enfim isso aqui é muito forte na arena eu poderia dar moeda e a regente de ponte de prata mas eu vou arriscar muito mas eu acho que eu devo arriscar na verdade porque essa essa dois três aqui tipo eu não posso descer a micromáquina nem bater o infiltrador porque ambos fica viva por isso que o petisco é tão bom contra o deck e agro porque ele segura só que se ele trocar as duas aqui em cima dela eu tenho uma troca favorável porque ele gastou dois recursos por um e se não eu posso dar no próximo turno umidade na próxima criatura que ele descer agora e snobolar a passiva aí eu tenho o valor do treinador de cavalos no próximo turno já fudeu né eu não preciso dizer que já era né complicado votar pra esse jogo porque ele tipo tinha todas as respostas isso é bom porque eu consigo pelo menos eliminar o petisco e dar um valor e a arma vai trocar no 4-3 eu posso segurar com humildade a criatura que ele vai descer esse turno tá ok e o guerreiro tem dificuldade pra lidar com favela ele não tem muito dano em área então só algo bom da arena ok levou mais o dano só que a arma trocou duas criaturas você pede que nem gnomo lhe é pro tá olha essa carta isso aqui é que tá olha 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 a minha mão minha mesa tipo eu coloquei por colocar tá ligado porque tipo não tem nada isso aqui isso aqui nesse momento de jogo vão só fazer coisas ruins pra você tipo depois disso aqui eu não tenho nenhuma salva nada nada interessante pra poder lançar já tá acabando os recursos tipo ele tem 4 5 6 eu tenho 4 então tipo ele teve 2 trocas favoráveis com esse machado ele tem mais 1 então agora é só chorar mas ele tá com menos vida limpando mas cara vamos confiar porque eu tenho 2 dano em área então na arena sempre você consegue voltar pro jogo mas isso aqui tá punindo muito ele tendo a resposta com as armas porque ele consegue preservar a mesa dele opa 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 oh meu deus cadê o bolinho tia bolinha 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 cadê 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 bolovos mano caralho o cara tem uma fala pra tudo mano meu deus mano isso aqui acabou ferrando porque tipo agora a andar ali do sol vai ter valor nenhum que ele vai conseguir tirar com a 1 barra 4 ou 2 1 e vai trocar quebrou esse outro gaiato maligno quebrou muito porque fica medo do valor da da andarilha do sol claro se ele não tiver uma outra arma pra limpar né porque aí é GG que quebrou foi mais um petisco mesmo porque tipo a gente já não conseguiu snowballar nosso early game que a gente já tava tipo micromaque uma evocadora diminuta nada disso nada disso a gente conseguiu efetivar e colocar no early game ele vai fazer a jogada vai trocar 2-1 e vai colocar 5-4 só que ele tá aproveitando muito bem a curva de mana entendeu que tipo é um deck que tipo tem early game mas tem late game então essa jogada não tem valor muito por enquanto é não é uma consagração aqui uma defensora que já colocaria no jogo se eu tivesse um dragão né velho boa favela mas ele tem muitas trocas favoráveis especialmente com esse acumulador de tesouros se tivesse o dragão pelo menos eu teria valor em cima do gaiato mas nem isso então o deck do cara tá melhor tem mais respostas apesar de que o turno dele tenha sido fraco enfim na questão da favela acho que eu não vou não sei dá pra voltar pro jogo ainda que ele ele não tá ele não tá tipo é porque ele não comprou primeiro tá ligado porque agora eu posso dar uma consagração e tirar a 2-1 com a 3-4 isso aqui solo não vai ajudar muito porque ele tem uma troca com a 3-4 eu vou pelo menos ter um token 2-2 isso não é ruim mas a questão de gerenciamento de recursos tá tipo ele não comprou card a mais a questão foi que as trocas foram desfavoráveis por causa das armas então se tivesse uma consagração seria melhor porque eu poderia guardar guardar o campeão do eu tenho um combo muito bom que é no turno 10 é um turno grande mas eu tenho né craigen todo mundo pega né velho na arena menos eu que não veio pra mim que é gg cara não dá pra continuar no jogo com o craigen a gente não tem nada que conter isso aqui a gente pode fazer isso aqui no desespero e tipo ele trocar 9-4 na 5-4 até porque a 3-4 não mata 5-4 e torcer pra algum fucking mais de games aí ganhar o jogo vai que ele desce uma leve não sei pra mim que tinha que vir cadê o bolov tia meu deus o tia esqueceu de nós tia ae bolov opa opa caralho tem que comer mais devagar tia tem mais caralho essa tia é muito boa opa tia mais um opa agora vem linguiça hein linguiça é top hein come tudo mesmo ó tá rotou mano caralho será mano que será que eu fui ver o xvideos não acredito acho que sim mano ganhar para o xvideos é a coisa melhor que tem quando aquele cara se ah não voltou tem uma abusiva né nossa e a mão do cara não tava boa só o craigen mesmo que é tipo a melhor carta dele depende pode ver uma defensora não se tiver defensora eu morro porque eu vou tomar 9 de dano o bom é que eu mostro os piques né então vocês viram os piques que vieram mas acontece se for mesmo o máximo 5 3 ainda permite que a gente faça mais arenas então dá pra fazer mais essa dinâmica de arena com vocês com outras classes enfim vamos lá vamos lá aí ó até bom 180 abriu o pacotinho pegamos o pacote dos clássicos vamos lá galerinha primeiro a comentar aí tirou um carrega escudo segundo a comentar tirou ó será adorado terceiro a comentar tirou sacrifício nobre vamos fazer paladin câncer quatro a comentar tirou armadilha explosiva e o quinto a comentar tirou uma rara tirou campeão apessoado é isso galera espero que vocês tenham gostado das arenas vou sempre dando as dicas do que me ligar porque me ligar e como fazer a jogabilidade não fomos bem nessa arena os piques não ajudou mas espero que vocês gostem aí é o conteúdo que eu vou trazer para vocês também algumas vezes por semana para quem está querendo vídeo sobre arena além de jogar gameplay também vou fazer qual a melhor classe da arena como jogar contra qual que é as melhores cartas para pegar na arena tudo isso que vocês sempre vem por aqui então valeu galera obrigadão bom descanso até amanhã e aí lights out Vamos lá.